Ah não gente, Jesus é incrível demais e eu posso provar. Se liga só nisso daqui que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu precisava compartilhar isso aqui com vocês. Você que ainda não sabe, centenas de jovens se reuniram em uma universidade para fazer um culto. E não é um culto de apenas uma hora ou três horas. É um culto que tá acontecendo cerca de 95 horas. Relatos dizem que as pessoas entram nesse culto e não tem vontade de sair. E só vai acontecendo isso, vai acontecendo, vai chegando gente. Eles não tem vontade nenhuma de sair do culto. E foi assim que eles lotaram a universidade. Estão 95 horas falando do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor.